Fala galera, esse é o primeiro vídeo que eu estou falando aqui no meu canal Então vamos jogar estampa ou gás Bora pro vídeo Então o primeiro mapa é esse aqui que eu odeio, ah não Ah não, aquela pessoa muito pequena Eu sou muito ruim nesse mapa, mas sem fazer a burla Só não nesse lado, né Ah, consegui de primeira Travei ali do nada, não fiz a burla Eu falei que ia fazer as burla, mas não fiz não Não Sou muito bom Eu sou muito bom Mas antes de começar a partida Eu tenho um desafio Se eu ganhar uma coroa Se eu ganhar uma partida O vídeo acaba Esse vídeo vai ter uma hora Vamos ver Pivot push Ah não Aquela pessoa muito pequena Vou fazer essa piada toda vez que eu falar essa palavra As portas são muito ruim Eu sou pior ainda Estou quase terminando Vai lá Vamos terminar essa partida Super lá E daí Eu vou tentar fazer a burla Eu vou errar Só pro vídeo Os bots me Me empuraram Senão eu ia ter passado Eu nem fui tentar fazer a burla Já perdi Porque eu não consigo fazer a burla Epa, esse cara é bom, hein Que eu Usei o dash? Cara, nem vi que eu usei o dash Não Eu nem vi que eu usei o dash Agora a burla é impossível Que eu nunca consigo fazer Não Ah Eu tava treinando Eu tava conseguindo Fazer a burla Não vou passar Só por isso Epa Ó É, não vou passar não Não Eu falei que esse vídeo vai ter uma hora Ah, não Aquela pessoa muito pequena Esse é o outro desafio Cada vez que eu falar essa A, N Você já sabe o resto E eu vou ter que falar É uma pessoa muito pequena Ai Sou muito boa Confia Oi, tô começando a fazer essa burla de primeira Não, mas não é essa aqui Os leão vão Finalmente Não, finalmente não Porque eu já tinha passado essa aí Esse leão é lendário, né Eu sei Eu não sei Mas Esse Esse Pirata Esqueleto Dourado É especial Eu queria ele Ó Eu queria mais o dragão Dragão vermelho Inferno dragão É muito bonito Nossa Pente Eu gosto muito desse mapa Agora sim Eu tenho que mostrar minhas habilidades Como Rui Eu me escapei por pouco Eu tenho que ir por aqui Pra não Se misturar E eu vou fazer a burla Confia Ó 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 Eu me mostrei Eu me mostrei Porque Não deu pulo duplo Mas agora eu me mostrei Porque essa burla É meio difícil de fazer No celular Tá Eu não vou passar só por isso Que? Não pulou? Ah É Eu não vou passar só por isso O jogo não quer pular mais Tem que fazer a burla Não Não Eu falei que ia demorar uma hora Tá Agora vai, né Meu Deus Eu preciso chegar a 79 Coroas Quase que eu falei Troféus E sempre vou Pelo lado direito Eu falei Ai 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 De novo Esse cara de Esqueleto Dourado Amarelo Só que é mesmo É outro nick, né Vem Não Falei Vem Vem Nada É isso que eu falei Se eu passar Ah Eu queria assistir Quem ensinou o bio Se eu passar Já tá de boa, né Porque Não Se eu passar A segunda Tá de boa Porque Pelo amor de Deus Nossa Nossa Não sei como eu passei Se eu passar A segunda Cara Que eu não tô Conseguindo Passar a segunda A segunda Só passa Uma pessoa Eu acho Então Que é impossível Ver Vai cair um mapa Super ruim Que eu vou Super bom E eu não vou conseguir Fazer as burlas Só pro vídeo Só pro vídeo Quer ver Será que tem mais isso Uma burla Que vai lá no mapa Lá no mapa Beleza Lá no navio Não quero Não quero tentar Sério Eu tenho que cuidar Eu tenho que sair Desses caras Aqui Que vão me dar Um soc Um socão Olha Olha Dessa Ah Daqui Sonobius Tá me Dando bloco Cara Passei Finalmente Cara Finalmente Olha o que caiu Lázer Vamos nessa Se ninguém me dá Soco no laser Ganhemos Se ninguém me dá Soco Se ninguém me dá Soco Nudus Nudus Querido Sai de pé de mim Dá nada Os caras Querendo Pega Nudus Sai de mim Não Eu tinha Muita chance Mas sempre Aparece Um cara Lá Com Com Soco Meu Cara Me fez Um amor E eu quase Caí E eu fiquei Já com Atenção Podendo Tirar Esse doce Meu Deus Que difícil Tá tão difícil Ganhar Uma parte Dela Hoje em dia Ó Só quero que a gente Chegue no final Porque tipo Sempre tem gente boa E essa gente boa Tem o que? Carrinho Soco Coração Abraço Passa 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 Passei 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 É por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Pra esse lado Ó o Zoro Pirata É o Zoro Cara Conseguiu passar Ainda Até agora Ninguém Eu não vi Ninguém Da Soquinho Dash Dash Não É Carrinho Abraço Ó Esse especial Verde aí O Samurai Tá meio Ó Ele tem Isso aqui Ó Ele tem Isso aqui Então Cuidado que tem Tempo Seu KTX Só faltava Ele tá chegando Aqui E acabar O tempo Ia ser Muito engraçado Aconteceu Isso uma vez Com um cara Acho que aquele cara Nunca mais vai fazer A mesma coisa No live Estamos ao vivo Dentro do vídeo Beleza Super slide Pô Essa aqui É a minha chance De passar Eu vou ter que passar Eu sou muito bom Nesse mapa Fonte Confia Ó Ó Tô primeiro Tô primeiro O cara é bom O cara é bom Só que não Não dá Não dá Que? Não, 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 não Daí a burla Não quer mais funcionar Sempre assim, né? Daí a burla Não quer mais funcionar Eu vou tentar fazer a burla Porque Porque eu quero Sur Não sei porque eu fui desse lado Muito sur Não Aqui bateu ainda Sur Quase que eu caí Se eu cair Isso eu ia perder Isso eu tenho certeza Aí Última rodada Tem que ser a última A última tem que cair A Samurai Tem que cair Block Dash Então os caras lá Tem Um poder Que nem existe Ainda os caras me dão Um câmera E vai pro laser Ai Eu não vou ganhar Esse vídeo Vai ficar pra parte 2 Olha o mapa que vem Um mapa tão bom É só ficar fazendo isso Perdi O cara já passou Na minha frente É Aqui eu vou ganhar Não É Eu já caí também Ai Ai Que Foi a galinha ainda O cara deixou Passar No meu ritmo Aqui Pra eu conseguir 100 É 30 30 Eu preciso de Ficar 3 vezes Passar 3 vezes No 8 E Jogar uma partida E se eu ganhar Ou perder Eu já vou ter conseguido Né Mas não Se eu for Se eu for Bom E ganhar as partidas Eu vou conseguir Mais Mais rápido Né Vamos dizer Porque Daí Eu vou precisar É Ganhar Só 2 Partidas Em vez Eu Ganhar Passar Passar Na segunda 3 Passar na segunda Rodada 3 vezes Eu posso Ganhar 2 Partidas Só que Comigo Não vai rolar Eu sou voando Ali Porque eu sou Muito ruim Ué Agora Não tá faltando As partes Aqui no lado Aqui ó Tinha faltado Aqui ó Mano Na Na partida No anterior Que estranho Eu pensei Que era sempre Assim Mas não Agora mudou Atualizou Do nada O jogo Sem pedir O primeiro Mapa Foi bom Esse aqui Se eu conseguir Fazer a burla Do meu Muito fácil Mas Às vezes Eu erro Já tá Ganho Daí trava Lá na internet Cai internet Cai luz Cai tudo Agora Não tem Dificuldade Eu sou Muito ruim Eu nunca Passo Nenhuma Partida Eu tenho Zero Coroas Mas Eu tenho Um lendário Não sei Por que Eu tenho Um lendário Esse lendário É tão feio Eu queria Um mais bonito Eu tenho Zero Coroas Eu preciso Ganhar Minha Coroa Então Eu confio Que vai Funcionar Essa Aqui Possivelmente Pode ser A última Partida Vamos ver Que mapa Vai cair Na última Rodada Que vai Cair Sério Com certeza Vai cair O mapa Vai acabar O vídeo Acabou o vídeo Se eu Passar Esse mapa Aqui Só ganhar A cor Olha Eu sou Muito ruim Eu tenho Zero Coroas Eu sou Muito ruim Eu tenho Muita pouca Coroa Que ruim Eu precisava Ganhar Uma partida Porque eu tenho Zero Coroas Como eu sou Ruim Nesse jogo Eu preciso De uma vitória Eu sou Muito ruim Nesse jogo Eu preciso Que alguém Me ajude A passar Deus Me ajude A passar Eu sou Muito ruim Nesse jogo E eu não Vou passar Acabou o vídeo Vai ficar Para a parte Dois Esse desafio Então Como que eu Esqueci Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau Deve ter ficado Ruim Esse vídeo